O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira que está discutindo com Israel possíveis ataques israelenses contra instalações petrolíferas iranianas. Perguntado se ele concordava com ataques israelenses contra a infraestrutura de petróleo do Irã, Biden respondeu, estamos cuidando disso, acho que seria um pouco, de qualquer forma, sem concluir a frase. Eu acho que seria um pouco, de qualquer forma. A candidata democrata, em disputa acirrada com seu adversário nas pesquisas, tem dificuldade para convencer os eleitores sobre temas relacionados à economia e ao poder de compra.